Bolsonaro confirma Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil Notícias. O presidente Jair Bolsonaro confirmou na manhã desta quinta-feira, 22, a nomeação do senador Ciro Nogueira, PPP, para o Ministério da Casa Civil. Ele também anunciou a criação da pasta de trabalho e previdência, que ficará sob o comando de Onyx Lorenzoni. Ciro Nogueira, que preside o Progressistas, entra no lugar do atual titular da pasta, general Luiz Eduardo Ramos, deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada por Onyx Lorenzoni. Em entrevista à quarta-feira, 21, Ramos afirmou que havia sido pego de surpresa com a mudança. Bolsonaro, em live em seu Facebook nesta quinta, declarou que é normal, entre os militares, a tomada de decisões sem ouvir muitas pessoas. Disse também que continua amigo de Eduardo Ramos, que seguirá ajudando o governo em uma pasta importante para a gestão federal. Na entrevista em sua rede social, o presidente reafirmou que vai provar que ocorreu fraude na eleição presidencial de 2014. Bolsonaro também citou que vacinação no país avança rapidamente e atacou a qualidade do imunizante Coronavac, que, segundo ele, mostra-se ineficaz mesmo em pessoas que tomaram as duas doses. Eu defendo o tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo não tendo comprovação científica. A Coronavac também não tem comprovação científica, mas ela pode. Essa questão foi politizada, infelizmente. O presidente comentou que há um interesse enorme da indústria farmacêutica para não resolver esse problema da Covid-19. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, sim, mas não foi feito o tratamento precoce. O tratamento imediato, declarou, colocando a culpa pelos óbitos em governadores e prefeitos que adotaram o lockdown, ou outras medidas de restrição à sociedade.